AQUELES QUE DESEJAM ALCANÇAR A GRANDEZA NUNCA PROCURAM PERMISSÕES. ELES SEGUEM O QUE SEU CORAÇÃO DIZ E FAZEM O QUE A SUA MENTE DECLARA. É IMPOSSÍVEL MUDAR O SEU PASSADO, MAS VOCÊ CERTAMENTE PODE PROJETAR SEU FUTURO. ENTÃO, NÃO SE PREOCUPE COM SEU PASSADO. APENAS PENSE SOBRE O SEU FUTURO. NA VIDA, NÃO É SOBRE A LÁGRIMA, MAS É SOBRE O SORRISO. NÃO É SOBRE O MEDO, MAS É SOBRE A CORAGE. NÃO É SOBRE A DOR, MAS É SOBRE O RISO. EXISTEM TRÊS MANTRAS DE SUCESSO. PRIMEIRO, SEJA DETERMINADO. SEGUNDO, SEJA PACIENTE. TERCEIRO, COMPROMETA-SE NO TRABALHO DURO. NÃO PROCURE ALGUÉM QUE POSSA RESOLVER SEUS PROBLEMAS. EM VEZ DISSO, FIQUE EM FRENTE AO ESPELHO, OLHE DIRETAMENTE NOS SEUS OLHOS, E VOCÊ VERÁ A MELHOR PESSOA QUE PODE RESOLVER SEUS PROBLEMAS. OUVIU? É VOCÊ QUE VAI RESOLVER OS SEUS PROBLEMAS. NINGUÉM MAIS. CONFIE EM MIM, NINGUÉM PODE IMPEDI-LO DE SER BEM-SUCEDIDO. NINGUÉM. O TEMPO NÃO ESPERA NINGUÉM. ENTÃO NUNCA PERCA SEU TEMPO. UTILIZE CADA MOMENTO DO SEU DIA. E VOCÊ CERTAMENTE SERÁ BEM-SUCEDIDO UM DIA. SE O MEDO DE ESTAR ERRADO PERSISTIR EM SEU CORAÇÃO, VOCÊ NUNCA PODERÁ LIDERAR. É MUITO IMPORTANTE QUE VOCÊ SUPERE SEUS MEDOS E MOSTRE CORAGEM PARA ASSUMIR RISCOS. SE VOCÊ TENTAR SEGUIR ALGUÉM, ENTÃO VOCÊ SEMPRE VIVERÁ POR TRÁS DESSA PESSOA. APENAS SE DESTAQUE E FAÇA O SEU PRÓPRIO CAMINHO. E VOCÊ SE VERÁ LIDERANDO O MUNDO. SE VOCÊ SE SENTAR E ESPERAR, VERÁ COISAS BOAS ACONTECEMEM. MAS SE VOCÊ SAIR E TENTAR BUSCAR, ENTÃO VOCÊ TERÁ O MELHOR DE TUDO. SUCESSO NÃO É DESISTIR E ESQUECER. EM VEZ DISSO, O SUCESSO É TENTAR DE NOVO E DE NOVO. NA VIDA, NÃO É SOBRE ENCONTRAR O CAMINHO CORRETO, MAS É SOBRE CRIAR O UMA. NÃO TRABALHE DURO PARA CONSEGUIR CRÉDITO. EM VEZ DISSO, TRABALHE DURO PARA ATINGIR O OBJETIVO. CRÉDITO SEMPRE ACOMPANHA O SUCESSO. SAIA DA SUA ZONA DE CONFORTO, POSÉ O ÚNICO LUGAR Onde VOCÊ VAI TESTEMONHAR O PROGRESSO. EU CONCORDO QUE A MOTIVAÇÃO NÃO DURA PARA SEMPRE. E DAÍ? NEM O BANHO. MAS AINDA TOMAMOS DIARIAMENTE. SUCESSO ACONTECE COM AQUELES QUE ACREDITAM EM SI MESMOS E CONFIAM EM SEUS PONTOS FORTES. VOCÊ ENCONTRARÁ MUITOS OBSTÁCULOS NO CAMINHO DO SUCESSO. MAS VOCÊ TEM QUE PULAR FORA DESES OBSTÁCULOS. SEM SE DECEPCIONAR. NUNCA DESISTA. NUNCA! ESFORÇO CONSTANTE É A CHAVE PARA O SUCESSO. LUTANDO NA VIDA E GANHANDO É O SEU ESPÍRITO. DESISTIR NO MEIO NÃO É O SEU ESPÍRITO. NUNCA TO RDCon. NUNCA. NUNCA. ESFORÇO CONSTANTE. NUNCA. ESFORÇO CONSTANTE. NUNCA. ENCOURACIA.